Eterno amor, amor de Deus para as nossas vidas. Pai, me aceita mesmo assim, sabes que eu tentei mudar, sabes que não conseguia. Por mim mesmo Eu Eu sou contra o mal Querer Mas em ti eu vou Vencer Só devo confiar em ti Pai Sou contra o mal Que há em mim Sou contra os maus Ideais Dá pra me aceitar Assim Eu vou tentar Mudar Preciso ouvir Tua voz Dizendo Vem como estás Me aceita Oh meu Pai Pai Tantos falam mal De mim Do meu jeito de agir Do meu jeito de falar Mas Sei que me entendes bem E agora sei que eu também Lá no céu irei morar Pai Sou contra o mal Que há em mim Sou contra os maus Ideais Dá pra me aceitar Assim Eu vou tentar Mudar Preciso ouvir Tua voz Dizendo Vem como estás Me aceita Oh meu Pai Sou contra o mal Eu sou contra os maus Ideais Dá pra me aceitar Assim Eu vou tentar Mudar Preciso ouvir Tua voz Dizendo Vem como estás Me aceita Oh meu Meu Pai Coisa linda Coisa linda Tudo bom Meu querido Glória a Deus